Oi, meninos, tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Para quem não me conhece, eu sou a Zayla e trago para vocês uma leitura atemporal, gente, para o amor. Vamos descobrir o que Iemanjá, o do Iá Iemanjá traz para vocês. Surpresas, gente, novidades, puxão de orelha que às vezes vem mesmo, né? Vamos descobrir o que ela tem para falar. Vamos lá. Lembrando sempre que é uma leitura para muitas energias, você pega aquela que for a sua. Que for para você, tá? Que não for, você solta para o universo, tá bom? Na descrição do vídeo, meu contato para agendamento de consultas particulares. Então, vamos descobrir aqui, gente, o que Iemanjá conta. Vamos lá. Lembrando que é uma leitura atemporal. Então, a hora que você chegar nesse vídeo, vira esse vídeo e é o momento de você saber essas novidades aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos tirar a energia com os nossos 22 arcanos maiores aqui. Qual é a energia do momento para vocês nessa área, na área do amor? Vamos lá. Gratidão e espiritualidade. Gratidão e Iemanjá. O doiá. O que que a gente tem para os leoninos? É essa daqui. Hum. Ah, aqui, neste tarot, a hierofante, tá? Ou a papisa. Enfim. Gente, tem gente que vai casar, né? Tem gente que já pode até estar planejando casamento. Tem gente que será pedido em casamento. Lembra que a gente não tem controle sobre o tempo. Pode ser que tem gente que já tenha sido até pedido em casamento. E outras pessoas aí, a relação ascendendo a um nível maior de comprometimento. Tá, gente? Então, as coisas ficando mais sérias. Vocês se comprometendo mais. Tá bom? É um momento também de muita bondade entre vocês. É um momento de paciência. Muitos de vocês, tá? Um momento de paciência. Um com o outro. Pode ser aí que para os homens leoninos, vocês estejam até sendo mais pai aí na relação do que qualquer outra coisa. Tá bom, gente? Ok? Mas é um momento, sim, né? De comprometimento nas relações. As coisas aí mais tradicionalistas, tradicionais. As relações mais tradicionais. Inclusive, quem vai casar vai ser bonitinho. Casando no cartório, na igreja, festa. Mas tá tudo dentro da tradição, tá bom, gente? De como manda tradição. Que legal, né? Eu gosto. Acho tradição importante. Vamos lá. O que mais nós temos aqui? O povo cigano para os leoninos. O que a gente conta? Gratidão, tá? As nuvens. A chave, o sol, a criança, os livros, a cobra, a raposa, a raposa, a torre e a casa. Bom, o que que fala aqui? Alguém imaturo aí. Uma pessoa imatura, meio infantil, sabe? Uma pessoa meio infantil, com atitudes um pouco infantis. Essa pessoa observando vocês à distância aí. Ou na rede social, ou de repente, né? Mora aí na mesma rua, ou trabalha na mesma empresa. Pode estar observando vocês à distância. É uma pessoa, gente, astuta. Que chega devagar. É uma pessoa que planeja as coisas antes de chegar, tá? Então, muita atenção. Essa pessoa não é a energia, não é boa. Ela pode estar pensando aí de que forma consegue tirar alguma vantagem de vocês aí, tá? Então, muita atenção. Essa pessoa pode, inclusive, dar um susto em vocês. Desequilibrar vocês aí, o pensamento de vocês. Ela pode deixar vocês instáveis. Confundir vocês de alguma forma. Então, muita atenção, tá? Pra essa pessoa que chega muito sorrateiramente. Com aquele papo assim, Ai, mas eu te observo há tanto tempo, a distância, eu tenho observado o teu jeito. Gente, tá? Presta atenção. Não é bem assim. Ok? Bom, aqui fala que vocês aí, num momento mais introspectivo, vocês estão pensando, alguns de vocês aí pedindo pra espiritualidade, tá? Que mostre pra vocês uma questão aí, ajudem vocês a resolver um problema, tá? Vocês querem resolver um problema na relação? Vocês estão pedindo uma ajuda pra espiritualidade, vocês andam mais quietos, tá? Vocês andam mais introspectivos. E esse problema aí, de repente, vocês nem revelarem esse problema aí pro seu parceiro, pra sua parceira. Tá? É alguma coisa aí que vocês precisam resolver. E vocês andam pedindo pra espiritualidade ajuda. Tá? Ajuda pra que a espiritualidade ajude vocês a resolver. Ok? Gente, não é acontecer aí pra quem mora junto, pra quem tá casado, enfim, mora na mesma casa. Tá? Enfim, acontece aí um problema, acontece um... Talvez uma situação de falsidade, talvez uma situação de mentira, de enganar, de traição de alguma forma, tá? Vai acontecer uma situação desagradável aí. Vai passar, tá? Vai passar. Mas vocês vão enfrentar uma situação que não vai ser legal. Não vai ser legal. É como se fosse uma traição. Tá? Bom, vem felicidade, vem alegria, vem sucesso, um amor pra muitos leoninos aí. As coisas muito boas, parcerias boas, uniões boas, tá? As coisas aí é realmente trazendo muito êxito pra vocês, muito sucesso na vida amorosa, vocês muito felizes. Bom, vamos lá. O que mais? Bom, aqui fala, gente, de alguém do passado. Alguém do passado, vem aí, hein? Essa pessoa vai procurar vocês. Ela vai procurar vocês e vai querer alguma coisa. Ela vai querer começar uma paquera, ela vai querer começar alguma coisa com vocês. Ela vai se comunicar. Essa pessoa do passado procura vocês, gente. Vai se comunicar de alguma forma, tá? E vai iniciar, querer iniciar um romance, uma paquera, um flerte, uma coisa muito suave, uma coisa muito tranquila, cheia de ternura, tá? Uma coisa muito gostosa, gente. Muito gostosa. Vocês vão conversar muito, a comunicação entre vocês vai estar muito, vai estar fluindo, assim. Essa é uma coisa muito bacana, tá? Muito bacana. Gente, uma mudança, uma mudança aí que vai mexer com os sentimentos de vocês. Vai mexer com os sentimentos de vocês e essa mexida nos sentimentos de vocês, tá? Causa um problema pra vocês, né? A partir do momento que há uma mudança e os sentimentos são mexidos e aqueles sentimentos ficam em turbilhão, fica um monte de sentimento ao mesmo tempo, quando não se está estabilizado nos sentimentos, é um problema, tá? Então, acontece uma mudança que mexe com os sentimentos de vocês e traz um problema pra vocês. Tá, gente? Então, vocês vão passar aí por alguma questão. Pra alguns leoninos, pode ser uma mudança de cidade. Talvez vocês, ou seu parceiro ou sua parceira, tenham que mudar de cidade por causa de trabalho, tá? Ou façam uma viagem, né? E nessa viagem aí, vocês descubram alguns sentimentos aí que vocês nem sabiam que existiam, ou a falta deles e isso passa a ser um problema na vida amorosa de vocês. Enfim, tá, gente? Estou dando exemplos. Bom, vocês, leoninos, mandando uma mensagem pra alguém, um e-mail, mandando uma carta, enfim, gente, nem sei se o Telegrama se usa mais, mas enfim, o WhatsApp, vocês procurando alguém. Vocês têm um sonho de procurar alguém e vocês vão procurar essa pessoa, tá? Vocês vão realizar esse sonho, vocês vão ter coragem, vocês vão falar, não, eu vou. Eu vou mandar isso que eu quero mandar pra pessoa. Eu vou mandar. Ou um convite, eu vou convidar essa pessoa pra alguma coisa. O meu sonho é sair com essa pessoa, o meu sonho é falar com essa pessoa e vocês vão realizar, tá? Vocês vão atrás aí. Bom, vamos lá. O que mais? Gente, vocês têm um problema aí, né? Que já vem de algum tempo, um problema em relação a dinheiro, a área financeira. E esse problema na área financeira tá tirando a harmonia de vocês, a paz, tá? Vocês podem aí de alguma forma tá brigando com o seu parceiro aí por causa de dinheiro, tá? Porque esse problema vem. Essa harmonia, essa paz que existia entre vocês ou que existia dentro de você, Leonino. Já não existe mais, né? Você talvez ande brigando aí, tá? Mais do que deveria por causa de problema financeiro mesmo. Você tem que resolver. Você tem que resolver. É a pessoa que vai ter que resolver. Independente se foi você que causou esse problema ou não. A solução disso está nas suas mãos, tá bom? Gente, você pode estar iludido aí com o seu parceiro, com a sua parceira. Pode haver um engano aí, uma ilusão. Você pode achar que a pessoa é leal a você, é seu amigo, é sua amiga. a pessoa que você pode confiar e de repente não é bem assim, tá? Não é bem assim. Você pode estar iludido aí, tendo uma ilusão em relação a alguém aí, tá bom? Aqui fala de novidades. Vêm novidades pra vocês, tá? A espiritualidade trazendo uma oportunidade. Vocês vão ter que escolher um caminho. Uma escolha de um caminho. Pra alguns, essa novidade que vem é uma gravidez. Então, essa criança, né, faz com que vocês escolham um caminho. Tenham uma escolha a fazer. É como se a espiritualidade desse de presente pra vocês essa gravidez, essa oportunidade de ser mãe, de ser pai, enfim, né, e mudasse o caminho de vocês. Se vocês tivessem que fazer uma escolha aí, tá bom? Pra alguns pode ser a escolha do, ah, vamos casar, não vamos casar, vamos criar essa criança junto, não vamos criar, né, gente? Enfim, tá bom? Vamos ver aqui qual é o conselho. Conselho é pra você tomar aí o poder de decisões da sua vida amorosa. A sua vida amorosa é sua. Tome você as decisões que você acha que tem que tomar. Não fique esperando pelo outro, pela outra, pra tomar decisões por você na sua vida amorosa. Não fique esperando. Tá bom? Não fique. Tome você a decisão que você acha que tem que tomar. Você, né, é dona da sua vida. Tá bom? Existe, quando a gente tem um relacionamento, existe a vida a dois, mas existe cada um com a sua individualidade. Então, você tem que decidir por você muitas vezes. Então, tome as rédeas. Decida. Ok, Leonino? O que mais? Vamos ver aqui que Oráculo Anjos do Romance conta pra vocês. Vamos lá? Quais são as mensagens deste oráculo maravilhoso aqui? Deixe de lado a questão de controle, tá, gente? Não, não é. Ó, tá vendo? Viu como é bom ter caderninho? Viram como é bom? A gente olha a imagem, essa imagem não é, essa aqui não é, é conhecendo um ao outro. Conhecendo um ao outro. Conforme vocês revelam seu eu mais íntimo um ao outro, seu vínculo se aprofunda. Viu como é bom o teu caderninho? Eu já ia falar bobagem pra vocês, gente, não ia me perdoar nunca se eu falasse bobagem. Amor verdadeiro. Esse é o romance de uma vida inteira. e aqui fala de liberdade, ó, de novo falando, não falei ali do controle, ó, liberte-se, é a hora de retomar o controle da sua vida. Gente, a espiritualidade é maravilhosa, é uma sincronicidade, não acabei de falar do controle, de você decidir as coisas, o que que sai aqui? liberte-se, é a hora de retomar o controle da sua vida. É, a espiritualidade é fantástica. Iemanjá, gratidão, gratidão, Iemanjá, o doiá minha mãe. Gente, um beijo no coração de vocês, que Iemanjá traga tudo de melhor, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, até a próxima, tchau, tchau. Ah, recomendo esse vídeo, gente, compartilha, tá? É rapidinho, é dois segundos, e você pode ajudar uma pessoa aí compartilhando o vídeo, tá bom? Beijão, até a próxima, tchau, tchau.